Música Bom, disco pra acompanhar uma viagem, eu fiquei pensando assim, tem muito disco bom e pra mim a viagem é mais uma viagem de carro, né? Eu pensei nessa linha. Acho que um disco ótimo pra isso é o Disraeli Gears, que é um disco clássico do Cream, que é a banda do Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, se não me engano, é o Batera. E é uma banda maravilhosa, assim, que eu acho que as pessoas esquecem de revisitar. Eu gosto muito de rock, essa linha de rock clássico, eu acho que eles... Nesse disco tem músicas como White Room, e eu acho que é uma viagem, ele faz sentido do começo ao fim. E ele é um disco meio curto, então teria que ser uma viagem de uns 40 minutos, mas uma viagem muito animada. Então, são músicos muito bons e letras muito legais, viajantes, então recomendo o Disraeli Gears do Cream. Um disco que merece um show comemorativo? Outra pergunta difícil, mas eu pensei aqui que talvez esse disco não tenha tido ainda um show comemorativo, então eu vou indicar o Speak and Spell, do Depeche Mode, que é uma banda que eu gosto muito, que vem para o Brasil o ano que vem, em 2018. E é o primeiro disco que eu comprei, na verdade. Comprei de uma amiga, cujos pais viajavam muito, e era um disco importado, super lindo. E ele é todo... Lá tem a Just Can't Get Enough, que acabou virando o hit que virou mundial até hoje. E outras músicas nessa linha, assim. Então, é uma música eletrônica que é dançante, mas é um pouco triste e tal. Eu acho que daria um show muito bonito tocar de cabo a rabo o Speak and Spell. Um disco que eu tenho ouvido recentemente, que merece cinco estrelas, é o disco da Luisa Lian, chama Oiá Tempo. É um disco que tem uma essência muito do candomblé, de ritmos afro-brasileiros, mas também mistura com uma coisa que eu gosto muito, que é uma música eletrônica mais dark, uma coisa meio witch house, para quem gosta de nomes. Foi isso que eu saquei, quando eu ouvi a primeira vez. Eu tenho acompanhado muito a Luisa, vi um show dela recentemente, lá no Mecca em Otim, achei maravilhoso. E era um show muito simples, assim. Ela estava com o produtor dela, que é o DJ, que é quem dispara as bases, não tinha percussão, não tinha música orgânica sendo tocada, era só ela e ele. E eles arrasaram. E arrasaram muito por conta da qualidade das músicas e da voz, da força da Luisa. Eu acho que é um disco que merece mil estrelas, é muito bom. O alto da montanha fez um venta-vóu, preparou a minha casa para um temporal. Um disco que não sai da minha playlist é um disco da Royce Murphy, que é uma cantora irlandesa, que é aquela quase diva, né? Se ela tivesse pesado a mão um pouco mais para o lado pop, ela teria se tornado uma Lady Gaga, uma Madonna e tal, porque ela tem todo o potencial do mundo para isso. Mas eu sinto que ela sempre quis manter os pés no underground. E o disco que está sempre na minha playlist, que eu sempre ouço, é o Overpowered. É um disco muito dançante dela, mas em que em nenhum momento ela vai para a salinha, mas vou tocar na rádio popular. Um disco para levantar o astral. Eu sempre costumo ouvir disco music, qualquer faixa praticamente vai me levantar o astral. Mas um disco mais recente que eu quis pegar, até porque eu vi o show recentemente, é o disco do Francisco é o Hombre, lançado em 2016, chama Soltas Bruxas. E eu vi o show, tem algumas semanas, e achei maravilhoso como eles fazem uma fusão de música latina, que a gente às vezes acha ou esquece que música brasileira é música latina, né? Mas a gente tem essa veia de importar a nossa essência muito da Europa e dos Estados Unidos, e esquece que a gente está aqui no meio da América do Sul. E eu acho que o Francisco é o Hombre faz isso muito bem. Acho que eles têm todo o potencial e podiam estar em qualquer festival, em qualquer lugar do mundo. É um show maravilhoso. O Francisco é o Hombre está super de parabéns. E é o disco que levanta o meu astral. Então, vamos lá. Tchau, tchau.